Música Olha o me aqui Epá, vamos lá Olha a conta do Dabir Acho que os amigos deles vão estar a saber isto. Também acho que sim. Acho muito caro. Bora. A password é privada. Por favor, não partilhes com ninguém. Localização GPS. Será que toda a gente precisa saber onde é que tu estás? O que se publica na internet é para sempre. Uma vez publicado, nunca pode ser eliminado, apesar de parecer. Queres mesmo que daqui a 20 anos um colega teu ou um filho veja uma foto que publicaste naquele fim de semana? Mantenha o teu perfil em privado, para que só os teus amigos possam ver aquilo que tu publicas. Não coloques fotos nem informações sobre outras pessoas, se elas darem permissão. Não aceites conhecer pessoas de forma virtual. Não sabes o que é que está do outro lado. Se alguém publicar ou comentar alguma coisa que te ofenda, não respondas. Estes problemas não se resolvem em praça pública. mas começaram. Tchau!